Opa galera beleza aqui quem fala é o povo estou aqui com meu primo sobrinho Dom fala aí Dom Fala galera e hoje a gente vai apresentar meu sofinho e hoje a gente vai mostrar para vocês o que é de arena que é um jogo de batalha de anime não é Dom Dom é batalha de 10 em que então a gente vai batalhar aqui até fazer os especiais especiais são muito maneiro vamos lá ouvinte série vamos lá eu vou lutar contra eles não era para a gente vou lutar contra as pessoas então vamos procurar mas as outras pessoas é pronto a gente tem que trolar elas ativando 20 séries o bacão quer dizer e eu os cinco estações tá vou fingir que eu entendi vambora vamos procurar os tigre que tigre tigre do seu puf é o bicho é aquele ali ó vem cá vamos bater nele vamos to bater nele Ae, bate no Tic. Bater no Tic? Como é que ele já tá batendo? Ele tá falando foge, foge. Ele falou foge, foge? Fugir nada. Vamo pegar ai na porrada. Ficou preto Dom, o que aconteceu? Usaram o meteorito. Corre do meteorito. Eu uso o Tintu em. Por que? Ele falou uso o Tintu. Eu vou correr então. Ele falou uso o Tintu. É. Mas ele não usou o Tintu ainda. Eu não vi. Vou atacar ele na porrada. Ai que c... Tad. Oi Jean. Oi. Ele falou vou usar o Tintu mesmo. Falou. Vamo pegar ele, vamo pegar ele. É, eu quero ver ele usar o Tintu. Eu sou mais pro do que ele. O Jean. O Jean. O Jean. Fica atrás que eu fico na... Como é que ele faz o enrolamento? Não sei. Pega ele, pega ele. Cadê ele? Não, rapaz. Vou te matar. Ele tá pedindo ajuda. Ele tá com ult nenhuma, não. Ele tá pedindo ajuda. Ele falou... Ele tá pedindo help. Deixa eu ver aqui. Ele mandou ult. Ele falou que eu ia usar ult em você. Aqui ó. Aqui ó. Eu uso ult em tu, hein. Oh, mas... Ele falou ajuda Pedro. Oh, ele já tá no John. Vamo procurar alguém pra batalhar a gente. Vamo batalhar novos mesmo pra usar ult nele. Eu tô com 32% de vida só. Será que eu espero chegar em 100 de vida? Ah, vai demorar. Vamo embora pro batalha. Ahhhh. 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 Jean, fica parado. Pra eu te mostrar como que é o su... Como que é o chute de assinatura. Fica um pouco longe. Mais longe. Mais longe. Assim. Assim. Aí. 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 Na distância, tá bom? Tá. Clica de novo. Ó. Que bacana. É. 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 Que é que eu ouvi? Pode usar. Jean, pega essa lata de lixo e tenta jogar em mim. Como que tá acontecendo? É um galo de assinatura. Não. Não, não. Ele caiu de um batalha ali. Ahhhh. Você te mata hoje? Não. Não, mas eu te matou. Eu te matou. Socorro, socorro, tá de porra, é de porra Ô Jean, tá vendo minha quest dome aí? Eu tô na reta dele Eu tô na reta dele Eu tô na reta dele Eu fui Jean, do seu lado Não Jean, não ataca ele que é nem pro Ai, meu Vamos fugir daqui Que ele vem também O Jean, deixa eu dar o chute de assinato De não ser de novo Fica aí nessa distância Ô Jean Ô Jean Ô Jean, fica longe Nessa distância, tá bom Tem dois mil Toma Ô Jean Ô Jean Ô Jean, tô quase ativando meu 20 séries, tá? Se prepara Toma Ô Jean, deixa eu ativar meu 20 séries pra eu derrotar o meteorito 20 séries 20 séries 20 séries 20 séries 20 séries 20 séries Você falou 20 séries é um cacete? É? É isso que eu ouvi Foi 20 séries é um cacete CACETE Ai Faltou um Trinfo que intrativar meu 20 séries Tá, gente? Você vai ativar seu vídeo sério, eu vou ativar meu vídeo sério e a gente acaba o vídeo. Oi? Não, Jean. Ai? Jean, já que seu ouvinte está só aqui, então você vai ativar o baixo também. Jean, fica pertinho de mim. Fica pertinho. Toma! Ah, ah, ah! Você se enferrou, Jean. Ony Punch, man. Toma, você não usou 5 estações em mim, então eu me vinguei. Ô Jean, como você está perto da explosão? Por que? Por que? Eu vi as raíscas saindo pertinho de você. Estou fazendo as pessoas de uma vez, né? Ô Jean, do nada passou um rei aí. Agora é chupar o meu vídeo sério. Ô Jean, vai ativar de novo o meu vídeo sério primeiro que eu estou. Ah! Ô Jean, eu quero te atassar. Ô Jean, vamos lutar nós mesmo? Nua! Fota quebrando. Ah, é o cara que vai tentar, velho. É o cara que vai ficar. Ô Jean, aproveita que eu tenho um crime de vida aí. Ô Jean, vamos... Vamos sair daqui, vamos... Já aumentou ali, tá dando... Não é possível com um set de vida. Eu morri. Morreu? Hoje eu, hoje eu usa o Revenge Ninho pra você ver o que acontece, usa o Revenge Ninho, eu to atraso, ou seja, usa o Revenge Ninho, não o Revenge, me ataca por mim, hoje eu não vi o meteorito, calma, agora usa o Revenge Ninho, outro Revenge Ninho, calma ai ta carregando, usa, ali um, você ta na pedra, no final, no final, oh, toma, oh que bacana, agora depende para a sua, vamos lá, vamos lá, só para afinar finalizar o vídeo ah não, já, não usa o Balcão Flex Morse dessa vez, tá não usa o Bomba Star, então, não usa o Winch-Winch, agora deixa eu te atacar não usa o Winch-Winch não 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 Então pessoal, deixa o like, a gente faz outro, deixa o like, se inscreva e até a próxima.